As pessoas passam na rua e são abordadas com um abraço, né? Um abraço, um abraço, obrigada. Veja aí. Está vindo com pressa. Olha, será que dá tempo? É o satão dele. Abraço, moço! Abraço! E aí, ganhou o abraço? Sim. Como é ganhar um abraço assim inesperado? Fiquei surpreso, porque é tão incomum hoje em dia as pessoas se abraçarem espontaneamente. Olha aí, no mundo moderno de hoje, as pessoas são um pouco espontâneas hoje em dia. As pessoas economizam afeto, economizam demonstração de afeto, às vezes as pessoas querem mostrar afeto, mas não tem coragem. E aí, acabou ganhando mais abraço. Abraço, abraço. Abraço! Abraço!